O mosquito na história O mosquito Aedes aegypti tem apenas um centímetro, mas pode transmitir doenças como dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus. Hoje, atinge mais de 100 países. Apareceu pela primeira vez na África. De lá pra cá, visitou uns tantos continentes até abraçar o planeta e funcionar como uma espécie de ameaça à saúde pública mundial. Em território nacional, desde o início do século XX, o mosquito já era considerado um problema. À época, no entanto, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela. Na campanha contra a febre, o Aedes aegypti foi erradicado no Brasil usando inseticida químico. Porém, não demorou muito para o mosquito voltar a se espalhar pelo extenso território brasileiro. Em meados dos anos 1980, o Aedes aegypti foi reintroduzido no país por meio de espécies que vieram principalmente de Singapura. Hoje, conforme estudiosos, falar em erradicação é algo improvável. O fato de usarmos muitos inseticidas químicos fez com que os mosquitos mais resistentes, segundo um levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, Lira A, que se baseia em dados dos meses de outubro e novembro de 2015 e acumula informações de 1.792 cidades, um total de 199 municípios brasileiros estão em situação de risco de surto de dengue, chikungunha e zika vírus, devido à presença significativa do Aedes aegypti. A classificação, feita com base em dados reunidos pelo Ministério da Saúde, leva em conta o fato de que em mais de 4% das casas visitadas, nesses locais foram encontrados larvas do mosquito. Obrigado por assistir.